Foi internado no dia 13 de março no hospital Copstar e já está entubado há 14 dias. Chegou a apresentar melhoras de acordo com três boletins médicos, mas ontem o quadro piorou. Por isso, os médicos, além de manter a entubação, tomaram a decisão de conectá-lo a outra máquina que ajuda a respirar. O tratamento é chamado de terapia por ECMO, oxigenação de membrana extracorpórea, e é feito em um aparelho igual a este. Na internet, uma rede de solidariedade se formou desejando a recuperação de Paulo Gustavo. São mensagens da família, de amigos e admiradores. Ontem, com o início do novo tratamento, essa força foi intensificada. Nas redes sociais, grupos de fãs e artistas como Ivete Sangalo, Tata Werneck, Carolina Dickmann, Mônica Martelli e Isis Valverde escreveram textos de apoio ao ator. A cantora Elza Soares gravou um vídeo. Paulo Gustavo, estou te esperando aí, te chamo muito. Por favor, levanta e vamos embora, mamãe. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. A mãe, Déa Lúcia, que inspirou Dona Hermínia de Minha Mãe é uma Peça, pediu. Vamos continuar rezando, amigos. O pai falou em uma corrente de força e energia neste domingo de Páscoa, às seis da tarde. O marido, Tales Bretas, desabafou. Estou vivendo dias difíceis, vivendo um momento particular da minha família que ainda não sei o porquê, mas no futuro espero entender. E sempre com muita fé e pensamento positivo para ter o amor da minha vida ao meu lado novamente. Paulo Gustavo e Tales são pais de gêmeos, Romeu e Gael, de um ano e oito meses. Tales finaliza dizendo, continuem torcendo e rezando fervorosamente pela recuperação dele e de todos que sofrem com essa infecção tão sorrateira.